Um projeto incrível, personalizado, que atrela o atemporal com o clássico é o que a gente encontra aqui hoje no condomínio Atmosfera, na Vila Olímpia. Vou demonstrar pra vocês os diferenciais que a gente encontra nessa cozinha. A começar pelo marcante e imponente estilo provençal americano. Um projeto em linhas retas, com alguns detalhes entalhados em porta e o puxador na cor bronze. Olha que lindo e que imponência de design esse puxador traz pra esse projeto. Então toda a infra técnica da parte inferior da bancada útil, onde a gente tem cooktop com forno embutido, lava-louças e a pia funcional, a Defurnan traz todas as soluções técnicas para essas instalações. E além do que, aproveita todos os cantinhos dessa planta com os nossos armários sob medida. Como por exemplo, gaveta interna sobre gavetão. Olha que legal pessoal, como que isso propicia e otimiza a organização no dia a dia. A nossa cliente consegue guardar todos os utensílios de forma muito organizada. E o design fica incrível. Aqui a gente tem um conjunto com duas gavetas. E na sequência, a gente tem toda a composição do nicho funcional. É o nicho dia a dia, onde tem todos os eletrodomésticos, os eletrosportáteis aí utilizados no dia a dia. Trazendo aqui a imponência e robustez do nosso amadeirado na cor freijó. E olha a espessura que a gente traz nessa prateleira. Isso é qualidade e durabilidade pro seu móvel. E as surpresas continuam. Na relação otimização do espaço, olha que legal o gavetão. Aqui a gente utilizando a correntinha telescópica com a trava de segurança. E além do gavetão, a gente tem novamente o sistema de gaveta interna. Ele funciona muito bem, fica muito legal. E traz muita otimização pro seu dia a dia. E um grande diferencial de modelaria sob medida, pessoal, é isso. Olha o tamanho dessa gaveta. Aqui a gente tá trabalhando com dimensões diferenciadas em altura, largura e profundidade. Novamente a gente consegue visualizar quanta coisa a gente consegue acomodar de forma organizada. A referência de projetos inteligentes da Defurlan é justamente atrelar o design à sofisticação, à funcionalidade. E a gente consegue contemplar isso em toda a lateral que foi trabalhada da torre da geladeira. Onde a gente tem todo o painel ripado que traz um design super diferenciado. Porém respeitando toda a infratécnica do apartamento. Então quadro de luz, quadro de interfone, interruptores estão todos embutidos na marcenaria. E pra garantir a linearidade desta parte do projeto, a Defurlan trabalhou naquele cantinho pequenininho de parede. Onde tem uma coluna estrutural, uma cristaleira, que ficou incrível. Acabou sendo uma peça de destaque pra essa cozinha. Tanto no quesito otimização, quanto no quesito design. Porque aqui a gente traz a imponência e a elegância do acabamento Reflecta Bronze. Quando eu falo que a Defurlan traz soluções para o seu dia a dia, é disso que eu tô falando, pessoal. Vou demonstrar pra vocês um acabamento incrível que a Defurlan faz no interno de armários. Por quê? A gente busca sempre a otimização do espaço. Então aqui tem um armário embutido na coluna estrutural do prédio. E a Defurlan traz o acabamento na mesma cor do interno dos armários. E na lateral, que a gente tem a composição aqui das prateleiras e a gente tem na sequência da janela, a gente segue com o revestimento também no nosso MDF na coluna superior. Trazendo um componente de destaque, de design e acabamento pra essa cozinha.